Olá, povo aqui do canal Sexualidade e Você! Hoje eu vou falar de um assunto que tanta gente me pergunta a respeito, mas tanta gente... Eu participo de alguns grupos também no WhatsApp e povo vive perguntando sobre isso também. Então hoje eu resolvi falar sobre isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é chamada bomba peniana. Bomba! Que todo mundo acha que isso aqui faz aumentar o peso. E essa é a grande pergunta. Carla, a bomba peniana, ela aumenta o pênis de fato? Bom, pra eu poder responder essa pergunta, eu tenho que antes voltar um pouquinho no tempo pra poder então justificar minha resposta depois pra vocês. É o seguinte, há muitos anos atrás, eu diria que em 1998 foi lançado o Viagra, né? Uma medicação pra disfunção erétil. E até muito antes disso, né? Até uns 10 anos antes de 98 aí, até 88, mas é por aí, se usava a bomba peniana como um dos recursos para tratamento da disfunção erétil. E o que que fazia então? Então o homem, ele colocava o pênis aqui dentro, o pênis mole, né? Ele colocava aqui dentro. E aí então, isso aqui é uma borracha, né? Pessoal que não conhece, essa aqui é uma borracha, tá? Essa borracha então grudava assim na base, na base do pênis, grudava. E aí então, com isso, com isso aqui ó, tá ouvindo o barulho? Então, com isso aqui, se desenvolvia o vácuo aqui dentro, né? E o pênis então, como tava aqui dentro e com essa bomba aqui, né? Pra fazer esse vácuo, o que que o pênis fazia? Ele inchava aqui dentro e aí pegava-se um elástico, um elástico assim arredondado, passava-se aqui por cima da bomba e aí garroteava aqui a base do pênis. E aí então, tirava a bomba e aí o pênis tava o quê? Inchadinho, né? Geladinho também, porque claro, vai parar de circular o sangue aqui, vamos dizer assim. Porque ele tá garroteado aqui, tá preso. O pênis então ficava inchado, tinha aí uma certa ereção e ele fazia penetração. Só que isso era extremamente desagradável pra estudar. Aqui ó, a paracernália horrorosa pra você levar pra relação sexual, concorda? Além disso, o pênis ficar, vai rocheando, vai ficando rocheado, vai ficando gelado. É muito, extremamente desagradável. Então, ainda bem que surgiram outras formas, né? De se tratar de função erétil. Então, a bomba, ela sempre foi muito utilizada para o tratamento da função erétil. Hoje, o que que a gente vê? Tem muita gente então que vende, isso aqui é vendido muitas vezes na internet, como uma das formas de se aumentar o pênis. Então, isso aqui não faz milagre, isso aqui não aumenta pênis. O homem que fala que aumenta pênis é psicológico. Ele olha e fala, ô, aumentou. Não aumenta. Já tem estudos científicos que mostram isso, tá? Porém, a bomba ainda é muito utilizada, principalmente pelos fisioterapeutas que trabalham na área da sexualidade, como uma forma, e é também recomendado por alguns urologistas, é também uma forma de ajudar a melhorar a circulação sanguínea. Então, ninguém mais faz o garrote aqui, como era feito antes, para o pênis ficar inchado e duro, né? Não. Hoje, simplesmente, pede-se para colocar o pênis aqui dentro, oferece o vácuo, porque ele vai inchar, vai desinchar. Vai inchar, vai desinchar. Então, é uma forma, é auxiliar no tratamento, né, para homens que têm problemas circulatórios, de fluxo sanguíneo no pênis. É uma alternativa, que nem sempre é também utilizada. Então, a bomba peniana tem esta finalidade hoje, mas não para aumentar pênis. Então, se você está dentro desta ilusão, cai fora, porque ele não aumenta, tá? É isso. Eu espero ter esclarecido aí a dúvida de muitas pessoas com relação a isso. Eu sei que quem vende a bomba pode me crucificar bastante, mas eu não estou nem aí, porque a minha função é passar a informação importante e correta para vocês. Como eu disse, ela é usada hoje como um coadjuvante para tratamento circulatório, tá bom? Então, é isso. Gostou? Então, compartilha, inscreva-se no meu canal, mande esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, dá um joinha, tá bom? Isso é bastante importante para mim. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.